Oi gente, bom dia, ó, acordei toda descabelada, dia seguinte ao vlog que vocês assistiram da faxina, vou trocar a fraldinha da netinha agora, a gente dormiu sem lençol na cama porque ainda não tava 100% de seco, né meu petico, vou pegar aqui e eu vou trocar o netinho, gente, tenho atualizações sobre o meu sogro, ele tá indo pra Goianésia, uma cidade a 60km daqui, mais ou menos, o meu cunhado que eu falei no vídeo anterior, né, sobre os Covid, que fez o exame do negativo, tá internado, eles estão achando que o resultado do exame deu errado, ele ficou internado agora e um dos outros que não tá internado é, a Daniela tá internada, mas tá bem, né, os outros que não tão Covid, digamos assim, é eu, Paula, Daniela e o Gesso, mas o meu sogro vai pra Goianésia pra uma UTI, gente, e aí alguém tem que ficar lá com ele, estão decidindo quem que vai, eu prefiro que seja o esposo da Dani, ah, pode parecer assim, ah, você é ruim, mas é que, gente, o Paulo Gesso, ele é muito apavorado, muito apavorado, ele ligou aqui gritando e dando uma ordem pra mim descer pro hospital, ficar com a Daniela, que ele saiu de lá, né, que o Júnior pode ser lá, porque é o pai dele, sabe, então, deixa aqui, meu amor, então o Paulo Gesso, pessoal, ele é muito apavorado, e aí, gente, aqui a gente vai precisar de ajuda, por exemplo, comprar alguma coisa, sair, e o Paulo Gesso, ele não vai querer parar dentro de casa, ele não vai querer nem ficar parado, vai querer ficar zanzando sem saber o que fazer, né, porque não adianta, vai querer ir pra Goianésia de moto, porque ele é meio, assim, ele é, tá preocupado e ele já é meio doidinho mesmo nesse sentido, sabe, então ele vai, então, eu prefiro que ele vai, fique quieto lá com o pai dele, e o Júnior fica aqui pra cuidar da mãe, que também tá internada aqui, né, se precisar ir no hospital, resolver alguma coisa, algum médico, mandar ir lá, porque as conversas é com os filhos, não conversa com eles, que estão internados, e aí, então, o Paulo resolveu alguma coisa, porque meu outro cunhado tá internado, minha cunhada tá com suspeita, e eu e a Daniela vai ficar aqui, não tem como eu sair, como é que eu saio de carro, gente, e mesmo se eu saísse, o carro tá estragado, não tem como sair, então, não tem como eu nem comprar um pão, né, e com o Paulo Gesso aqui, não é o meu marido, ele não sabe, sabe, não tem como eu dar ordem pra ele aqui dentro de casa, pra resolver as coisas pra mim, aqui, se acabar um olho, o Paulo tem que dar um jeito de correr pra comprar, e tudo mais, vocês me entendem, né, gente, e como o Paulo Gesso, ele mesmo fala que não tem experiência nenhuma, ele mesmo tá conversando comigo, falando sobre o Natanael, que não tá dando conta de cuidar, que o bebê nunca fica quieto com ele, que tá sem dormir, né, é... eu falo assim, questão do bebezinho, e ele já deixou a Daniela sozinha algumas vezes lá no hospital, pra ver o pai dele, eu acho que também a Daniela não não acharia ruim, né, dele ir com o pai e deixar ela e o Natanael, não sei, né, a gente não entende as pessoas, mas, na minha opinião, eu não sei, eu creio que quem vai rir mesmo é o meu marido, mas, eu queria que o Paulo Gesso fosse pra deixar o Paulo aqui pra, além de cuidar da mãe, socorrer eu e a esposa dele, né, gente, eu tô com o nariz assim, mas não é de gripe, não, é porque ontem eu faxinei a casa e eu dormi com alergia, dormi espirrando aquela espirro de alergia, sabe, e aí, ó, é assim, mas tá tudo bem, ó, troquei fraldinho do Natinho, tá peladinho, vou colocar roupinha nele agora, porque também tá friozinho, é porque ele acabou de molhar, eu peguei ele no colo pra ir despedir do Paulo, né, porque eu não sei se ele volta, se ele for pro pai dele ir lá pra UTI, depois, quando ele voltar, ele vai ter que cair em isolamento, vai fazer o teste, vai cair em isolamento, aqui em casa mesmo, né, mas não sei aonde também, pra ter contato com a gente de novo, isso é tudo muito angustiante, sabe, gente? Meu pai, graças a Deus, tá tudo bem, meu pai tá maravilhosamente bem, e só meu sogro mesmo, do mesmo lado do Paulo, que o pessoal tá mais vaqueado, mas é isso, Deus vai dar vitória, gente, meu Deus, eu já fiquei muito assustada aqui hoje, quando falou que tá saindo, eu pensei assim, ia resolver se ia pra Goianésia pra UTI, né, não, tava indo já, tava comunicando, e aí eu acho que o Paulo tava chorando, porque eu tava vestindo roupa, e eu comecei a chorar também, fiquei muito nervosa, é muito desesperador, né, gente, e meu sogro, minha sogra é nova ainda, né, digamos assim, então a gente quer cuidar mais que tudo, né, pessoal, então, é isso, eu vou atualizando vocês esse vlog de quem vai, se realmente for, porque quem ligou foi o Paulo Gênesis, o Paulo Gênesis ligou gritando aqui, aos gritos, sabe, desce logo, João, esse é o pai, manda a Ângela descer pra ficar com a Daniela, leva o Neto pra Daniela, e vai a Ângela pra Daniela, desse jeito, sabe, e aí o Paulo falou, não, a Ângela não tem como sair daqui não, então a gente não tem como ir lá na LN agora não, vamos resolver aí, a gente vê aqui o que a gente faz com a Daniela, até porque a Daniela vai ter alta, até porque a Dani vai ter alta, gente, daqui a pouquinho, a Nathanael já fez xixi, ela não teve alta ainda, porque a Nathanael não tinha feito xixi, quando eu tava com o Netinho, liberaram o Neto, gente, sem ter feito xixi mesmo, e o Neto foi fazer xixi só em casa, lá eles não liberam, então a Daniela tava só esperando a Nathanael fazer xixi, a Nathanael fez, agora ninguém dá alta pra ela, então o Júnior falou assim, não, a Júnior não vai descer, não, porque eu tenho que levar na minha mãe, e é mais um risco, né, gente, e é muito mais corrido também, porque depois se a Nathanael tiver alta na mesma hora, eu tenho que voltar, buscar o Neto na casa da minha mãe, então é mais complicado, tô pegando o bodyzinho pro Neto, vamos pegar uma calça ali dentro mesmo, então é isso, gente, vou gravando pra vocês, hein, um pouquinho da minha manhã, gente, tô aqui mais o Netinho agora, tô super nervosa, nosso Deus, muito nervosa, muito agoniada, muito estressada, tava conversando com a minha mãe, meu cunhado me liga, nervoso, estressado, falando que eu tinha que ficar com a Daniela, que eu precisava ajudar ele, que o pai dele tava muito ruim, que era perigoso morrer, que não sei o que, me botando pressão com o meu sogro, pra mim ficar com a esposa dele, eu falei, não tem como, lá na casa do meu pai, meu pai tá com Covid também, então não tem como, eu não posso ficar arriscando, eu e meu filho, não dá, gente, eu também tenho medo dessa doença, e é perigoso, então a minha mãe, ela também tá começando a adoecer, ela vai fazer o exame hoje, e é igual ela falou, Angela, eu posso estar doente tanto que for, que eu não vou deixar de olhar o meu neto pra ajudar, até porque ela ama, e é como se fosse um filho, né, mas ela também tá doente, ela também tá começando a gripar, então não tem como, não tem como eu largar tudo, não tem como eu largar aqui, o meu filho, a minha vida, pra socorrer lá também, sabe, é muito complicado, e aí, o Paulo falou assim, que vai ter que ir pra Goianésia, na ambulância, né, levar o pai dele, que não tem outra solução, sabe, gente, porque falou assim, que o meu cunhado, o Gesso, tá muito apavorado, que vai chegar lá, não vai saber entender o estado de saúde do meu pai, do pai deles, não vai saber explicar nada, então quem vai é o Paulo, o Paulo vai e volta na ambulância, graças a Deus, ele fecha eles com aquelas roupas, igual dos médicos mesmo, né, aquelas roupas todas cheias de trenques, capacete, veste o Paulo daquele jeito, veste o meu sogro também daquele jeito, mas, o Paulo vai ter que ir, isso já me deixa o meu coração apreensivo, né, mas eu entendo super o lado do Paulo, até porque se fosse o meu pai, eu estaria lá do ladinho dele, eu não agarro por nada, outra coisa, quem vai ficar lá, o Paulo tá falando que vai tentar falar pro Gesso, ficar lá posando, né, porque tem que ficar um acompanhante lá com ele, e aí depois o Paulo Gesso vai, já que ele tá tão, assim, preocupado, né, já não quer nem ficar lá com a Daniela mesmo, e, mas eu fiquei muito nervosa agora, pela pressão que ele me colocou, sabe, de eu tenho que ir pra lá ficar com a Daniela, que a esposa dele não pode ficar sozinha, a Daniela tá num lugar, gente, agora eu tô aqui, ó, bem te abrindo meu coração, não é por maldade, mas o Daniela tá num lugar, cheio de enfermeiras pra ajudar ela, ela não vai tomar banho, ela não vai fazer nada, ele só fica agonatando a Elzinha no colo, até receber alta, porque ele já fez xixi, Sossô! Então, se a gente for ver, a Daniela não precisa de uma supervisão agora, é lógico que o marido dela deveria estar lá junto com ela, né, mas já que ele não pode estar, eu acho que eu também não vi muita necessidade de eu ir lá na minha mãe, até porque eu vou coro, entendeu, gente, saber dirigir, eu sei dirigir o carro, aqui na minha cidade não pegam sem carteira, pelo contrário, eu já fui parada várias vezes, até em blitz, e mesmo assim as liberaram, a questão é só pagar o documento, a questão é, eu não vou sair sozinha de carro, com o neto, a casa da minha mãe é 5 minutos, daria pra mim, daria super pra mim, e colocava o neto no meio de conforto, se ele chorasse ali atrás sozinho, ele ficava ali chorando um pouquinho, porque é bem pertinho mesmo, é só descer o morro, mas a questão é que o carro tá sem óleo, vai fundir o motor, tá sem óleo porque tá estragado, porque tá indo, tá estragado o carro, gente, só vai arrumar daqui 15 dias quando chegar, peça do Mercado Livre, então não tem como eu sair de casa, sabe, e a pressão dele me deixou nervosa, aí eu conversei com o Paulo, ele falou que tinha que ir, o pai dele realmente tava muito ruim, e aí eles ficam apavorados, falando assim, meu pai vai morrer, e aí eu fico desnorteada, gente, nossa, eu fiquei muito nervosa agora, ai, já acalmei, já acalmei, agora eu vou ficar aqui, ficar bem mais calmo, indo pra cuidar do meu, porque quem que ele tá sem entender nada, só olhando a mamãe dele nervosa, né, tá tudo bem, tá bom, colinha, você vai ver o papai, vai ver o vovôzinho, e vai ficar tudo bem com todo mundo, meu amor, nossa, gente, é isso, eu acho que não tem nem muito o que falar, o que mostrar pra vocês, é isso que tá acontecendo, é esse nervoso mesmo, gente, esse papaizinho, aqui, mas vai ficar tudo bem, tá bom, nossa, gente, eu tô com muito medo, é tanto medo de pegar também, se eu já não tiver pegado, né, pra poder cuidar deles, pra ficar bem, pra ajudar eles, quanto tristeza pela família, né, gente, nossa, eu tô, a mãe tem que acalmar, gente, que quando eu fico assim, eu começo a sentir, pontada no coração, e com o neto não dá, porque é muito dolorido, eu preciso de ajuda, ai, gente, quando eu fico muito nervosa, eu dou crise de ansiedade, meu coração amarra, porque é uma dor insuportável, e eu não consigo mexer, o que fica abaixo, fico encolhida, e eu preciso de massagem nas costas, pra poder melhorar, no coração, né, massagem, ai, meu filho, a mãe tá bem, a mãe tá bem, ai, ai, é isso, gente, já chorei bastante, chorei sem vocês, chorei com vocês, parou de chorar, né, já deu, né, tia, a gente tem que organizar essa casa, que horinha Daniela chega, ele tem que forrar colchão, tem que fazer um monte de coisa, mas o neto, quando acorda, é só isso aqui, gente, ó, só braço, coloca no chão, ele chora, coloca nos chiqueirinhos, nos brinquedos, tudo ele chora, ele só quebraço agora, nesse primeiro momento, que ele acorda bastante aconchego. Pessoal, é, o meu sogro já saiu da cidade, e já chegou lá, foi meia hora, o Paulo e mandou um vídeo, nossa, é muito triste, gente, eu não aguentei, eu chorei, não sei como é que o Paulo tá lá forte ainda, pelo olhinho dele, ele tava chorando também, é muito triste, é muito sofrido ver o pai da gente naquela situação, então ele chegou lá, vai pra UTI agora, e eu creio que levou da UTI, gente, por conta, pra outra cidade, por conta que é o único lugar que tem UTI disponível, né, é isso, gente, tô organizando as coisas aqui, não vou nem conseguir gravar pra vocês muito a nossa manhã, não, vou deixar esse vídeo aqui só pra atualizações, do meu sogro hoje no decorrer do dia. Pessoal, eu tô editando o vídeo e vim finalizar aqui com vocês, mas antes eu tenho que espaçar algumas coisas, né, eu parei de gravar, eu vou postar esse vídeo desse jeito mesmo, né, é o que aconteceu e pronto, é o que tava se passando, mas vamos lá, o meu sogro chegou lá, graças a Deus, Deus não usou de UTI, melhorou bastante, mas a saturação dele tava naquilo de ir e voltava, ir e voltava, ir e voltava, e aí, como ele chegou lá e não precisou, mais tarde um pouco, quando a saturação dele caiu de novo, já não tinha nem UTI lá pra ele mais, porque ele não precisou e aí foi a laga pra outra pessoa, né, então isso é muito complicado, gente, não tá tendo UTI pra nada. Nesse mesmo dia saiu o exame da minha cunhada também, da esposa do rapaz que tava internado, né, que é a minha outra cunhada, a Dayane, e o resultado dela deu negativo, ela fez um exame caríssimo, né, que é aquele do nariz, mas com várias outras coisas lá e deu negativo, ela fez duas vezes, depois, alguns dias depois ela fez também, mas eu acho que eu falo em algum outro vlog pra vocês, meu cunhado tava em estado péssimo, de saúde, o mundo dele tava com 70% comprometido, esse meu outro cunhado ainda, né, que é a esposa da Dayane, e aí mesmo ela tendo contato com ele, porque já tinha mais de 15 dias que eu tava com sintoma, graças a Deus, ela falou que teve alguns sintomas, mas depois que fez o resultado, ela ficou até boa, assim, sabe, gente, saiu o resultado, graças a Deus, ela não pegou também, gente, ela tava, mesmo ali tendo convívio com ele, ela acabou não pegando, e esse PSR, ele, P-P-R-PCR, eu acho, acho que é isso, ele dá com 3 dias de sintomas, né, e mesmo ela estando com sintomas, né, psicologicamente, digamos assim, ela deu negativo dela, e hoje eu posso falar que realmente ela não teve, porque ela teve que fazer de novo o exame, quando vocês vão ver o que aconteceu aí, mais pra frente, e ela fez de novo, e continuou dando negativo os exames dela, mas é isso, é o que eu tenho pra falar, hoje minha sogra tava com 25%, saiu do oxigênio, voltou pro oxigênio, tudo nesse mesmo dia também, meu sogro chegou lá também, não ficou no oxigênio, esse meu outro cunhado, com 70% do pulmão, tava no oxigênio, então os 3, nesse dia aí, tava com um estado bem ruim de saúde, né, gente, mas, Deus deu a vitória, vocês vão acompanhar tudo aí, que hoje eu tô finalizando esse vídeo, graças a Deus tá tudo bem, mas vocês vão acompanhar como que foi todo o processo, né, gente, por alguns vídeos que vocês vão estar assistindo aí, então é isso, gente, um grande beijo, muito obrigada por ter me assistido até aqui, não esquece de deixar o like, pra ajudar no crescimento do canal, de me seguir no Instagram, sempre deixo passando aqui na tela, porque lá eu conto tudo em tempo real, quem acompanhava no Instagram, já tava sabendo de tudo isso, e é isso, gente, beijão, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau, tchau.